Olá amigos do YouTube, eu sou José Luiz do canal Tutoriais SSI. Hoje a gente vai voltar para a nossa quinta aula do curso de HTML CSS, curso básico para iniciantes. Então, bora lá, deixa eu abrir aqui o Notepad. Eu vou deixar na descrição para quem não viu a aula 1, 2, 3, 4, eu vou deixar aí na descrição e como faz aí para baixar também o Notepad++ para a gente poder usar. Deixa eu abrir aqui a última aula, que foi a aula 4. Eu vou apagar aqui os arquivos e vou deixar aqui o fundo em... Eu vou colocar aqui o fundo black. Aqui já vai ser aula 5, né? Eu vou salvar arquivo, salvar como, aula 5. Bom, como o fundo vai ser black, eu já vou definir aqui, né? Um fonte color igual a... Vamos usar aqui um green. Isso aqui vocês já aprenderam aí nas aulas passadas, né? Então tá tranquilo. Eu vou definir aqui um h1. E eu vou colocar agora... Nós vamos trabalhar hoje com listas ordenadas e não ordenadas. Aí você vai se perguntar, mas o que é lista ordenada e não ordenada? Já já você vai entender. Então vou colocar lá. Listas ordenadas. Vou fechar aqui o h1 por enquanto. Bom, então vamos lá. Para definir aí listas ordenadas, nós usamos a tag ol. E junto com a tag ol, nós usamos aí a tag li. Aí eu vou chamar aqui de item 1. Vou fechar o li. Deixa eu já copiar aqui. Aí. Aqui vai ser item 2, 3, 4, 5. Notem que eu não estou colocando o br, tá? Por enquanto. Não tem nenhum br aqui nessa parte. Beleza. Fechei o ol. Vou salvar. Deixa eu ir lá na nossa pasta. E executar o arquivo. Olha lá. Já funcionou, ó. É... Não precisa colocar o br nesse caso, ó. Ele já... Já está aqui, ó. O que aconteceu, ó. Ele definiu aqui para a gente, ó. Um, dois, primeiro item, segundo item, terceiro, né. É... É claro que... O que eu coloquei aqui poderia ser qualquer coisa, tá? Por exemplo, vou definir lá. Tutoriais SSI. Vou colocar aqui o nome do nosso outro canal também. Que é o Gameplay SSI. Vou salvar. Vou atualizar. Ah lá. Já está funcionando, ó. Eu vou abrir ele aqui com um novo navegador aí que eu instalei. Eu até... Tem uma videoaula recente dele aí que é o... É o Opera Neon. Tá? Tá? Que é esse aqui. Muito bom esse navegador. Gostei bastante dele. Então, tá lá, ó. Os itens do 1 ao 5, né. É... Conforme você vai definindo mais itens, ele vai numerando aqui para você. Então, isso aí é o que a gente chama de listas ordenadas, tá? Agora nós vamos para listas não ordenadas. Vamos colocar aqui listas não ordenadas. Então, nós vamos definir lá o 1. O L. E aqui continua sendo o L. Para facilitar a nossa vida aqui, eu vou pegar toda essa parte aqui. E aqui embaixo eu vou fechar o L. Então, o L são listas ordenadas. O L são listas não ordenadas. Então, eu vou salvar. E F5 para atualizar. Olha lá, ó. As não ordenadas, ele coloca aqui essa bolinha, né. Para dar um efeito mais bacana aí para o seu texto, né. Então, fica bem bacana aí, né. Esse... Essas tags, tá. São tags básicas aí, mas que nós temos que conhecer. São as listas, né. Isso é muito importante. As ordenadas na hora de você colocar aí perguntas, né. Pergunta número 1, 2, 3, né. Item 1, item 2, 3. E não ordenada, né. Também para você dar um destaque aí para alguma coisa, né. Como deu um destaque aqui para essa lista de baixo. Beleza? Então, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Essa aula aí é bem curtinha, né. E com essa informação aí bem importante, tá. Qualquer dúvida aí você deixa nos comentários. Não esqueça aí de assistir as outras aulas. É... E baixar aí os arquivos para você poder usar. É... E dá um joinha aí também no nosso vídeo para nos ajudar. Se inscreva no canal. Recomende o nosso canal, né. Compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. E eu vou deixar aí também o link para você poder baixar esse navegador novo aqui, né. Que é o Opera Neon, tá. Um navegador muito bom aí. Beleza? Então é isso aí. Valeu! Tchau, tchau. Tchau.